E aí pessoal, Marcos na área, canal Nerd 4.0 E hoje trazendo pra vocês o início de gameplay de Samurai Jack Battle Through Time Um jogo lançado em 21 de agosto de 2020 Baseado lá naquele jogo da Cartoon Network Que teve seu início em 2001, ficou até 2004 Retornando com a quinta e última temporada em 2017 Um jogo em terceira pessoa, de ação e aventura Lançado pela Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox e PC Vou jogar aqui pela primeira vez E eu espero que vocês gostem Então eu aguardo vocês após a vinheta Valeu! Iniciando aí a gameplay de Samurai Jack Battle Through Time Então vamos lá iniciar um novo jogo Confirmar Confirmar E aí E aí É ele morto? Não. E ele nunca será. Como você pode falar com seu pai? Não, você não é meu pai. Sim, eu sou. Não, você não é. Não, você não é. O que? Ashi, você tem os poderes de Akku. Eu tenho! Desenhando maneiro, não é? Oh, não. Ah! 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 Eu tenho... Uh! Ashi... Este jogo usa salvamento automático. Não desliga o sistema quando aparecer o ícone de salvamento no canto inferior direito. Confirmar. Então vamos lá, iniciando a gameplay de Samurai Jack. Vamos nessa. Movimentação. Vamos lá, mover com L. R para mover a câmera. Para baixo, para cima, para os lados. 360 aqui. Vamos lá, o movimento. Após uma... Você começa a correr devagar. Não precisa apertar nenhum botão que já começa a imprimir uma velocidade maior. Então ataque rápido X. Ataque forte Y. O gráfico é bem bonito, né? Bem legal. Estaltar é o A. Passe por cima de itens para pegá-los. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Mais o que que nós temos aqui? Vamos ver. Os botões. Aqui ele dá um foco. Onde está Hot Shoot? Encontre-o e fale com ele. E aqui temos o inventário do jogo. Onde você vê as armas. Habilidade. Recorde. Acho que das fases, né? E aqui tem a parte dos controles. Beleza. Vamos lá voltar para o jogo. A movimentação é bem bacana. Bem fluida. É a fluidez legal mesmo. Estou gostando. Bem bacana. Vamos lá. Vamos lá. Ataque rápido e forte. Aqui eu fiz ataque rápido. Vamos fazer o ataque forte agora. Vamos lá. A defesa aqui é o LB. Ah tá. Aqui mostra um tipo de... Vamos descobrir com o jogo. Mas a defesa é LB. A defesa é importante a gente saber. Isso aqui me parece mais um tutorial, né? No início do jogo. Ai, caí. Vamos lá. Habilidade fogo. Habilidade fogo. Use a habilidade fogo para aprender a aprimorar habilidades. Algumas habilidades avançadas exigem... Bushido. E itens para desbloquear. Habilidade fogo. Bushido ou Bushido, tá? Aí... A gente... Vamos falar... Vamos falar Bushido. Beleza. Vamos nessa. Tem que o Bushido tem mais a ver com o Oriente. Bushido. Nossa. Esquece. Esquece o que eu falei. Esquece. Vamos lá. Vamos continuar. Boa. Pressione X ou Y em sucessão para fazer ataques poderosos e combos. Boa. Gostei. Dama. Dama. Dama é uma essência de outro mundo que concede benefícios em combate. Aí temos aí a prata que restaura a vitalidade. Uma... Meio avermelhada com o amarelo. Aumenta a força dos ataques temporariamente. E o azul fortalece a defesa temporariamente. Então vamos lá. Boa. Kiai de fogo. Kiai de fogo. Colete de kiai de fogo para liberar um kiai de ataque especial para cada tipo de arma. Quando as chamas estiverem cheias ative o ataque pressionando L mais R. Tá. Tá quase cheio. L e B desbloquear. E B desviar. Ah tá. De bloquear não. B bloquear não. Fala sério pô. Pera aí. Aperta cheia, vamos experimentar o negócio. Vamos lá, peraí. Repressionei. L mais R. E nada aconteceu. Vou continuar. Vejo bloqueando habilidades. Aprimore talentos no menu de habilidades. Do menu de pausa, usando a habilidade Fogo. Algumas habilidades avançadas exigem Bustidor ou itens de diamantes. Vamos lá. Tem aqui as figuras de cada situação, né? Então, espiritual impulsiona a força interna e as habilidades que há. Físico, aumenta a mobilidade e habilidades mano a mano. E combate, aperfeiçoe habilidades com armas. Então, ó. Já encaminhou a gente aqui. Tem que ter três categorias de habilidades. Espiritual, física e combate. Use L ou o geracional aqui, né? Para rolar até habilidades espirituais e pressione A. No caso de geracional não, no caso aqui de pad, né? Vamos lá. Aprender habilidade. Pressionar e segurar. Vamos ver aqui, ó. Quando a barra de Ki-ai de ataque estiver cheia, pressione L mais R para dar um poderoso Ki-ai de ataque. L mais R. Pressionar, ah, pressionar. Beleza. Então, ó. Ponto-se habilidade 500. Então, vamos lá pressionar o A para aprender. Ah, por isso que eu não consegui fazer. Tinha que aprender primeiro, né? Beleza. Vamos ver aqui. Aumento na probabilidade de inimigos derrotados soltarem itens. Tá. Aí ponço habilidade 1000. Vamos ver aqui. Ainda não dá. Então, vamos voltar para o jogo. Aqui a gente tem que entender, ó. Habilidades físicas. Espirituais. De combate. Com o tempo a gente vai pegando isso aí, né? E aqui... Defesa impetuosa. Pressione LB ao se mover para deslizar e defender ataques inimigos. Ataque ao deslizar para fazer um ataque direcionado. Ponto-se habilidade 500. Vamos ver aqui se dá. Ainda não dá. É, temos aqui... Ainda bloqueado, né? Vamos sair daqui. Vamos voltar para o jogo. Para o que interessa. Nós estávamos aonde? Já me perdi. Ah, saímos dali. Vamos lá. O que é isso aqui? Ah, tá. Pegar aqui. E... Danos e recuperação. Seu gi rasga cada vez que danos são sofridos. Restaurar a vitalidade. Com mananciais de recuperação. Dama. Itens. Quando morrer, você voltará ao último ponto de controle. Então vamos aqui. Mais inimigos. Bloqueio de alvo. Pressione R para bloquear o inimigo mais próximo e pressione esquerda ou direita em R para alternar alvos depois de bloquear. A câmera seguirá o alvo e os ataques se concentrarão nesse inimigo. Não. Olha, é brabo, né? Eita. Não. Boa. Vou pegar aqui, depois, roco, pressione o botão select, enquanto não estiver em combate Para focalizar a câmera no próximo objetivo É aquilo que nós fizemos lá, sem saber, no início do jogo Lacaios de Abu provocam caos, derrote todos Vamos lá Eita, deixa eu pegar, rapaz Beleza, hein Vamos aí Estreando aí Nossa habilidade De novo, de novo Eita Vamos encher aqui Ponto Vamos esquecer do bloqueio Ah, mas conseguimos Beleza Isso Ué, dá para pegar, não? Fala sério, hein O que é esse aqui? Ah, tá Vamos ver se mostra aqui no inventário Os itens Ah Eu peguei aqui, ó Camão do imperador corrompido Os brasões de ouro da família foram corrompidos pela magia negra de Abu E espalhados pelo mundo Eles devem ser destruídos para enfraquecer o mal que é Abu Então vamos aí retornar Pô, isso aqui seria ótimo quebrar, né Mas do jeito não dá Vamos Vamos voltar aqui Não sei se a gente entra Entremos Entremos Vamos ver se Bem Eu vou fazer o seguinte, tá Vou ficando por aqui nesse vídeo Muito obrigado a todos que assistiram A todos que assistiram Tá bom? É Compartilha esse vídeo Dê um like E principalmente se inscreva no canal E coloca aí nos comentários Se vocês já estão gostando do Samurai Jack Beleza? Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau